A polícia militar apreendeu hoje um milhão e meio de reais numa casa em Lagoa Santa, na região metropolitana. Cinco pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. A casa numa rua tranquila do bairro Joá foi cercada por 25 policiais no início da manhã. Através de levantamentos feitos pelo nosso serviço de inteligência, né, constatou-se a veracidade da denúncia que nos chegou e através disso a gente solicitou um mandato de busca e apreensão no fórum da cidade, né, que foi cumprido na data de hoje. Cinco pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, dois homens e três mulheres. No local havia cocaína, uma arma, joias, 70 celulares e uma pilha de cheques. Só em dinheiro vivo foram apreendidos quase 300 mil reais. E a maior parte dessa quantia estava no local que levantava menos suspeita, a parte mais simples da casa. A polícia agravou o momento em que o homem que trabalhava como segurança da casa é rendido no quartinho dos fundos. Era tanto dinheiro para tomar conta que ele praticamente dormia em cima das notas. Assim que foi detido, o dono do imóvel alegou que trabalha com compra e venda de veículos e que a empresa dele é informal, mas não explicou por que usava documentos falsos. Tem duas coordenações por tráfico. A gente está contabilizando ali, mas entre dinheiro e cheques, em torno de um milhão e meio a gente está somando ali ainda. A PM informou que a mulher dele também tem passagem por tráfico de drogas e que as outras duas mulheres presas podem ter ligação com traficantes de uma favela da capital. Os dois carros da família foram apreendidos e todo o material vai ficar à disposição da justiça. A PM informou que a mulher dele também tem uma favela da capital.